Estamos aqui, tudo ao mesmo tempo, para a gente fazer a nossa live sobre o queridinho do momento. E qual é o queridinho do momento, Nina? O queridinho do momento se chama Bucket Hat. No Bucket Hat, eu estou aqui, eu estou aqui arrumando o nosso Facebook. Oi, pessoal, quem está chegando aí para a gente poder fazer o nosso Bucket Hat. Eu estou entrando também no Facebook, no ao vivo. Vamos fazer um Bucket Hat. Quem vai chegando, vai dando um oizinho. Certo? Vídeo ao vivo. Boa tarde, tem alguém aí já comigo? Estou colocando aqui o Facebook também. Certo? Boa tarde. Olha nós aqui para mais um momento. Nina, ensina. Quem está chegando comigo aí, para a gente poder aprender um pouquinho neste primeiro dia do ano, que vai ser assim a primeira live. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos fazer um Bucket Hat. Isso mesmo. Quero ver quem está chegando. Oi, Thelma, Maria Aparecida. Boa tarde, gente. Olha que lindo, ó. O nosso Chapeuzinho Cata Ovo. Vai falando um oizinho para eu ver quem está chegando, gente. Quem aí quer aprender a fazer esse Chapeuzinho super bacana, que não tem idade, não tem idade, gente. Esse tamanhinho aqui, ó, eu fiz para minha filha brincar de boneca. Acredite que ela pediu um para brincar de boneca. Então, ó, é agora, é hoje. E vocês vão adorar fazer o nosso Chapeuzinho Bucket Hat. Oi, oi, oi. Que bom, Maria Aparecida. Vou falar que eu já deixei disponível no meu canal do Telegram todos os 11 moldes. Lembra que eu prometi 11 moldes, é isso mesmo, 11 tamanhos diferentes. Nina, mas por que tudo isso? Uai, porque às vezes você quer fazer para uma criança de 2 anos. Ou, ora, você quer fazer para um bebezinho, ó, que fofo que ia ficar, né, gente? Ou então você quer fazer para você mesmo. Hoje eu vou fazer no meu tamanho aqui, tá? Para a gente ver como que fica, como que vai ficar isso daí, como que a gente pensa no tamanho, tá? Então, nós temos 11 tamanhos diferentes, tá? Bom, sendo bem franca, não fui eu que desenvolvi os 11 tamanhos. Eu fiz um tamanho, daí fiquei pensando, puxa vida, quantos tamanhos eu precisaria ter? Daí eu fui dar uma pesquisada na internet, a nossa, nosso território santo, eu diria, né? Que lá tem tudo, ó, tudo. E, de repente, num site japonês, gente, eu encontrei todos esses tamanhos. Prontinho, fácil para imprimir, deu super certo, tá? Só é desvendar o segredo de qual tamanho para que idade, né? E eu vou ensinar para vocês como é que eu cheguei a essa conclusão. 11 tamanhos, gente, 11 tamanhos diferentes. Porque, geralmente, a gente sempre vê a ideia de fazer um chapéuzinho para criancinha, né? Mas eu quero um para mim. E aí, quem mais quer uma versão adulta aí? Vou fazer um bem colorido, ó. Vou fazer tudo aqui com vocês. Eu escolhi até o tecido, tá? Escolhi o tecido. Eu vou fazer esse super colorido, porque eu gosto mesmo de um coloridão. E vou trabalhar com um chambrê junto, ó. Que bonito que vai ficar. Assim, eu tenho duas opções, né? Uma mais neutra, né? Eu ergo a abinha, daí fica uma florzinha. Ou, ao contrário, eu coloco, né? Como aqui, ó. O neutro. Aí, eu dou uma erguidinha na abinha, fica uma florzinha. Ou, ao contrário, eu uso ele dupla face. É isso mesmo, gente. Ainda dá para usar dupla face, que eu vou ensinar a vocês como colocar todas essas costurinhas embutidinhas bem bonitinho. Combinado? E aí, quem está comigo? Boa tarde. Olha aí quem já chegou. A Agnes aqui no Facebook. Eliane Cris, lá de Portugal. Beijo, minhas queridas. Adriana Maicá. Estou aqui com uma turminha também no YouTube, fazendo tudo ao mesmo tempo. Tipo assim, né? Então, se dá uma bobeirinha, vocês me perdoem. Agora, eu quero desejar o quê? Olha a cor que eu estou. Olha a cor que eu estou. Feliz ano novo. Gente, é dia 1º do 1º de 2021. Muito significativo, né? Eu queria começar o ano com vocês, com esse propósito de aprender coisas. Eu adoro estudar e aprender coisas novas. Estou nesse momento, ó, sugando um monte de conteúdo que eu comprei também. E eu acho que é essa pausa que a gente tem, né? Porque até agora, não era a sensação assim, ó, tudo atropelado. A gente parece que estava correndo contra o tempo. Eu não sei o que acontece, que todo final de ano é assim, né? A minha mãe, para vocês terem uma ideia, inventou de lavar todos os pedredons da casa e cobertores. Resumindo, ficou com uma crise alérgica. Eu falei assim, mãe, isso é típico de final de ano, não é assim? A gente quer fazer tudo, organizar tudo, deixar tudo bonitinho, e tal. E aí, a gente é atropelada pelo tempo. Mas agora é dia primeiro, é dia de relax, é dia de calmaria, é dia de ficar com a família, de descansar. Eu estava com a minha até agora, por isso que eu dei uma atrasadinha aí, brincando com a Mariana, ajudei o maridão a fazer comida, a gente fez juntos. Que gostoso, né, gente? Então, agora é o princípio. E no começo do ano, a gente tem que ter alguns propósitos, né? E eu convido vocês a terem esse propósito. Aprender, colocar em prática, e que tal até vender, né? Tem gente que faz pra doação, tem gente que faz pra presente, tem gente que faz pra vender. Conta pra mim, vocês fazem com qual propósito as peças de vocês? Nossa, Mariazinha, tá me dando boa noite? Como assim? É verdade? Aí é tão mais tarde, né, Mariazinha? Boa noite, que agradável maneira de começar o ano nas nossas costurices. Obrigada pelo carinho. Mariazinha também, tá sempre aqui comigo, né? Diretamente de Portugal. Renata, Flórida, Cátia Veloso, Angelita. Oi, Angelita. Feliz ano novo, com saúde e paz pra todos nós. É isso que a gente deseja, não é? Então, bora começar? Que não dá tempo da gente ficar aqui só conversando. Vamos conversar e vamos trabalhar, né? Estou sem o meu menino produção, ontem ele fez... Ops, meu paninho caiu no chão, peraí. Ontem o meu menino produção fez 17 anos, gente. Faz 17 anos que eu sou mãe. Ai, ai, parece que foi ontem que eu tava grávida. Aquela carinha olhando pra mim, dois oinhas regaladas assim, ó. Tão bonitinho, né? Como o tempo passa, né? Que a gente saiba aproveitar o nosso tempo com aquilo que mais é importante, não é verdade? E bora trabalhar. Feliz... Ai lá, dona Olga, feliz ano novo, viu, minha querida? Feliz ano novo, Kátia também. Kátia Veloso, pra toda a família de vocês todas também. Então, vamos entender o projeto. Como eu disse, no meu grupo do Telegram, é onde eu coloco todos os projetos. Mas, Nina, por que você não coloca aqui no Facebook ou no Instagram? Simples assim, gente. Eu já tive várias pessoas que ficam me pedindo os projetos. Ai, Nina, queria aquela live que você fez que tinha tal e tal coisa. Eu não consigo, às vezes, achar as lives. Quem dirá os projetos quando vocês me perguntam? E lá no Telegram é muito simples. Eu vou gravar outro videozinho e vou postar. Como encontrar os projetos no Telegram. Porque, assim, ó, é só clicar lá no item download ou tem certinho, assim, os itens e eles ficam lá, sem acumular memória do celular de vocês. Vocês podem ver hoje, pode ver daqui seis meses, pode ver quando vocês quiserem. E eu não tenho a preocupação de ficar pensando aonde tá. Às vezes, até eu, quando quero algum projeto meu que eu desenhei, que eu faço aquele rascunho e depois eu coloco lá pra vocês. Às vezes, até eu, que não tenho projeto aqui na hora, dou uma olhadinha no Telegram. Então, é um canal super fácil de comunicação, principalmente pra nós, professoras, com vocês. Porque não fica aquele negócio de bom dia, boa tarde, boa noite. É um canal e eu que posto tudo que eu gostaria que vocês recebessem. Então, aproveitem desse canal, usem e abusem, tá bom? Então, um beijo grande pra quem tá chegando. Obrigada por ter esse tempinho comigo, 17 horas do dia 1 do 1 de 2021. É muito significativo, né? Então, vamos junto. Ó, o projeto, como eu disse pra vocês, é de um site japonês. Então, vocês vão ver que tá tudo escrito assim, ó. Tudo meio, né, com aquela língua que é de trás pra frente. Que a gente... de frente pra trás, não. De trás pra frente, tudo ao contrário. Eu não sei dizer o que tá escrito aqui. Eu só sei que deu certo o que é que eu traduzi que podia ser. Ó, que beleza. Ô, internet que é uma benção, né? Então, eu coloquei 11 tamanhos. Os tamanhos são isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui tem um 64, tá? E eu postei também, agora, antes de entrar ao vivo, como é que eu faço pra que o tamanho... Pra que eu forme o tamanho, né? Porque aqui, eu usei ao todo 4 folhas de sulfite pra fazer esse, que é um dos maiores. Acredito eu que é o maior. Bom, eu usei 4 folhas de sulfite. Aí, eu mostrei como que vocês fazem pra encontrar lá. Eu preciso colocar, ó, linha com linha, tá vendo? Que aqui tem uma linha, ó. Aqui tem uma linha. Deixa eu mostrar aqui em cima primeiro. Uma linha que eu vim e coloquei a linha da folha de cima encaixando. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Aqui tinha uma linha, tá vendo? E ele acabava aqui. Aí, eu coloquei a folha de cima aqui encaixando, tá bom? Então, esse pedaço é esse aqui, ó. Vamos entender o projeto, tá? Esse pedaço é isso aqui, ó. Eu tenho duas vezes, porque eu faço metade da frente e metade da parte de trás. É assim mesmo, Nina? É assim mesmo. Isso daqui é o nosso topo. Nós vamos precisar, no caso, uma vez de cada cor. Uma vez o tecido de fora, uma vez o tecido de dentro. Ele é um oval, tá bom? E esse daqui é toda essa parte curva aqui, ó. Metade e depois a outra metade, tá? Então, como é que eu vou chegar à conclusão de que tamanho eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês como eu cheguei à minha conclusão aqui, tá? A Ana Elisete tá falando que é animação no primeiro dia de ano. Mas eu também estou aqui louca pra sentar em frente da máquina. É verdade. A gente já ficou bastante ocioso, né? Só pensando em arrumação, organização, comida aí, engordar. Pra vocês terem ideia, hoje eu comecei com tudo o dia. Meu marido tava dormindo. Eu já não aguentava mais dormir. Eu fui pra academia, gente. Eu fiz sete quilômetros na esteira. Corri até, ó. Então, eu tô assim, ó, com a serotonina a mil. Super recomendo. Oba, Carlota! Boa tarde! Feliz ano novo! Vamos, então, ver como que é que eu medir? Uma fita métrica normal. Eu peguei aqui, ó, a minha cabeça, meio que aqui de baixo, tá? Porque a gente não fica com o chapéu aqui em cima, assim, né, ó? A gente fica meio que com o chapéu decidinho, assim, ó. Dá pra ver? Ele fica meio que na diagonal. Então, eu peguei meio que aqui de baixo, ó, e fiz essa referência, meio que soltinho. Opa! Pera aí que eu errei, que eu puxei aqui. Ó, meio que soltinho. Tá? Aí, eu peguei aqui, ó, então, daqui de baixo e fiz aqui meio soltinho. Aí, ele deu pra mim, ó, aproximadamente 60, tá vendo? 60 e meio, por aí. Aí, o que que eu fiz? Eu acrescentei 4 centímetros a mais. Por quê? Porque tem a costura, o encaixe não pode ser assim, né? Aquela coisa dura, né? Se eu fosse encaixar isso aqui, nem encaixava. Sabe aquela coisa que não encaixa? Tem que ser um encaixe gostosinho, que ele fique frouxinho ali. Até pra mamachar tudo o cabelo da gente, que é cabelo caracolado. Daí fica aquela marca, assim, sabe? Então, a gente pega e coloca 4 centímetros a mais, tá bom? Pra que a gente tenha referência de costura e tal. Então, quer dizer que eu vou pegar, isso aqui significa centímetros, o de 64. O meu deu 60, a minha circunferência, eu vou pegar o de 5,64. Pra vocês terem uma ideia, pras crianças que eu publiquei esses dias, eu usei o tamanho 54. Mesmo pro pititico lá, que tinha 2 anos e meio pra 3. Vocês vão ver que tem um cotoquinho lá de chapéuzinho de cavalo, que ama cavalo. Ele não tirou aquele chapéu, gente. Coisa mais fofa. Todos eles adoraram. Se você não sabe o que dá de presente, tudo começou por causa disso, né? A Mariana, minha filha de 6 anos, ela escreveu uma cartinha pro Papai Noel e eu achei na árvore de Natal. Aí tava escrito assim, Papai Noel, eu quero uma barraca de exploradora. Daí eu fui perguntar pra ela, o que é uma barraca de exploradora, Mari? Eu achei que ela queria aquelas barraquinhas de, sabe, de índio, que é super bonitinha também, que a gente até sabe fazer, que é com cabos de vassoura, assim, aquele pauzinho. Achei que era isso, né? Ainda bem que eu perguntei, gente, porque ela queria uma barraca de verdade, de abrir com zíper, de acampar, sabe? Sim, eu achei uma graça, porque usou a criatividade, né? Ela saiu da zona das bonecas, né? E foi pra uma coisa, assim, totalmente inovadora. Aí eu perguntei, mas é só uma barraca que você quer? Não, mãe. É uma barraca com kit de exploração. Fui perguntar o que que é esse tal de kit de exploração, gente. Vem uma bolsinha, mãe, um chapéu de explorador e vem uma lanterna e um binóculo. Eu falei assim, caraca, como que eu ia adivinhar tudo isso, né? A menina queria um chapéu, uma bolsinha, um binóculo e ainda um, o que mesmo? Um binóculo e um negócio de luz, né? Uma lanterninha. Resumindo, eu fiz uma bolsinha correndo, porque aqui é a casa de ferreiro, mas não dá pra ser espeto de pau. Eu fiz assim, gente, o Natal era de noite. Eu terminei três horas da tarde. Juro. A bolsinha com o chapéu pra ela, pra minha outra sobrinha, que vocês vão ver lá que tá rosa com florzinha. E ainda coloquei uma lanterna velha que tinha em casa. E eu tinha um binóculo também antigo lá em casa. Coloquei. Deu super certo. A menina ficou numa alegria, que vocês não têm noção. Ela até hoje só brinca com isso. Quem assistiu aí meus stories dessa semana, a gente foi pro sítio e lá vai ela, com a bolsinha de explorador e o chapéu de explorador. Muito engraçado, né? E eu tive que montar a barraca lá na minha sala, pra ela poder dormir dois dias seguidos. Imagine que eu moro num apartamento. Ninguém passava. Eu tive que locomover sofá de lugar e tal. Mas a criança tá feliz da vida. E eles usaram muito o chapéu deles. Eles adoraram. Então, pra praia, pra poder passear com a criança, pra poder brincar com essa ideia do explorador. Vocês vão vender muito. Quem tá aí querendo ganhar um dinheirinho, ó, aposta nisso e vai com tudo que vocês vão vender horrores, gente. Gente, feliz ano novo pra quem tá chegando. Daniela Prats, Maria, a Marlizinha Souza. Você já falou que é? Sim, Marli, eu vou fazer um chapéu cata-ovo. Hoje mudou o nome, não é mais cata-ovo. Então, quando vocês forem publicar, vocês veem aí a minha cola. Chama Bucket Hat. Não é assim, ó. A calça boca de sino mudou de nome. Agora, pra calça boca de sino é calça flare. Pra vender mais. Entenda. Calça flare. Então, agora, o chapéu cata-ovo também mudou de nome. Chama-se como? Bucket Hat. Bucket Hat, gente. Muito engraçado, né? Bucket Hat. Então, faça o favor, hein? Quando vocês forem colocar lá, hashtag, coloca hashtag Bucket Hat. Que um monte de gente tá procurando por esse nome. Quem faz, tá? É uma demanda agora de mercado. Aproveito e verão pra vocês ganharem dinheiro fazendo Bucket Hat. Ok? E aí, pessoal, animadas pra costurar? Oi, Remê. Feliz ano novo. Eu acho os moldes lá no grupo do Telegram da Tia Nina. No canal tem 11 moldes, tá? Se você não pegou desde o começo, você volta um pouquinho esse vídeo quando a gente terminar. Você vai entender como é que eu falei. O que que eu falei, tá bom? Sobre como imprimir os moldes. Então, você vai escolher o tamanho que você quer, vai definir que tamanho que você vai fazer, aí você vai lá e pega. Então, eu coloquei 4,60 e a minha cabeça mais 4 centímetros deu 64. Porque eu quero que fique folgadinho, sabe? Não quero que fique apertado, tá? O molde já vem com uma linha aqui, ó, que vocês vão perceber aqui, vai estar pra ver melhor, ó. O molde já vem com uma linha aqui, ó, vocês estão vendo? Que significa, ele tá até escrito aqui em alguns lugares, ó, 1 centímetro. Em japonês, 1 centímetro, tá vendo, ó? 1 centímetro aqui, ó. Esse 1 centímetro, gente, significa margem de costura, tá? Então, por exemplo, assim, ah, e o molde, parece que entre esse e esse molde acabou ficando muito grande e tal. Acho que eu vou pegar e diminuir a margem de costura. Pronto, você já arranjou um jeito de fazer um intermediário aí. Mas o molde já vem com as margens de costura em todas as partes. Olha aqui, ó, a margem de costura aqui também. Combinado? Agora, o que que é que a gente tem que se atentar? Ah, isso aqui, ó, que eu achei um pouco exagerado. O que que é isso, gente? Isso aqui, ó, é a minha tampa aqui, ó. Se você quer um, uma aba do chapéu bem grandão, ó. Se você quer uma aba de chapéu bem grandão, tudo bem, você pode usar tudo isso aqui, tá vendo? Ó, tudo isso aqui. Lembrando que isso é só a metade, metade da minha cabeça aqui, ó, tá? Se você quer usar a aba bem grandona, ok. Mas eu fui tirando, porque eu achei que foi muito grande. Mas o molde, esse povo japonês, eu vou falar pra vocês, ó, eu bato minhas palmas pra eles, viu? Ó, o molde já vem com várias versões aonde eu posso recortar. Vocês estão vendo aqui? O molde já vem com vários círculos, né? Então eu recorto aqui, ó, se eu quero a aba desse tamanho. Eu recorto mais um se eu quero a aba desse tamanho. Lá, lembra que eu falei que eu usei o molde número 54 pras crianças? Pra minha filha, eu deixei todas essas. Pro pititico, eu deixei aqui só três. Pra criança menor, tá? Eu deixei aqui só com três, ó. E aí ficou menor aqui aquele negócio meio grande. Se bem que às vezes a gente quer um chapelão assim, ó, bem chique. Faz uma coisa aí com tecido diferentoso, né? Bem chique pra ficar bem coberto mesmo. Sabe quando cobre até os ombros assim, ó? Fica tudo aqui escondido na nossa aba. Então, faz o teste e depois me conta o que vocês acharam. Eu estou achando um pouco exagerado esse tamanho. Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu vou recortar. Eu vou eliminar, deixa eu ver. Acho que eu vou eliminar... Eu vou eliminar dois. Mas aí eu acho que vai ficar muito pequeno, né? Ó, se eu deixar só assim. Acho que eu vou deixar aqui, ó, com o terceiro, tá? Com o terceiro risco aqui, ó. Pra ele ficar assim, ó. Daí mesmo que eu erga, não fica tão grande. E a ideia é cobrir. Bom, tudo bem. Se você achou que fica grande, depois é só entrar as culturas, tá? Vamos, então, pro nosso recorte no tecido? Vamos! Sua filha tem três anos? Eu fiz o número 54. Você pode fazer, por exemplo, o 52, viu, Ângela? Acho que vai dar certo. Tá lá. É só você imprimir. Esse 64, eu precisei de quatro folhas de sulfite, porque é um dos maiores. O outro, acho que só duas ou três folhas você já imprime, tá bom? Vamos, a gente vai agora, eu vou virar vocês pra mesa, pra vocês verem como eu recorto. Eu não tive tempo de adiantar, então eu vou ter que recortar realmente tudo aqui junto com vocês, tá? Olha aí, o de branco, de Feliz Natal... Não, não. Feliz Ano Novo. Como assim, Feliz Natal, Nina? Feliz Ano Novo, pessoal. E aí? Feliz Ano Novo. Vocês passaram como? Bom, gente, aqui na minha cidade tá uma onda de coronavírus que tá dando dó. Muita gente com coronavírus. Muita gente, gente. Ó, eu vou virar pra vocês agora a minha tela, pra eu tentar colocar vocês aqui bonitinho, pra vocês poderem enxergar o que é que eu vou fazer, tá? Pera aí que eu já vejo que... Hoje eu estou sem o meu filho produção, então tenha um pouquinho de paciência comigo, que tudo dá certo. Olha lá, a Andréia me lembrou de uma coisa boa. De onde vocês estão me assistindo? Eu quero saber... Opa, cadê vocês aqui? De onde vocês estão me assistindo? Me conta. Me conta que eu gosto de saber de onde é que vocês estão falando comigo. Pera aí que eu vou virar vocês aqui também, pra gente poder enxergar a minha mesa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Me conta, gente, de que lugar que vocês estão. Como foi o Natal? Como foi a virada aí de ano? Eu passei só com meus quatro aqui. Eu, meu marido, meu filho e minha filha. Nós quatro apenas aqui em casa. Ainda que no Natal eu fui com a minha mãe, sabe? Minha mãe é um pouco depressiva, tadinha. A gente precisa dar aquela atenção, né? Agora eu fiquei aqui. Pronto. Acho que agora a gente consegue fazer o que eu quero, que é pra vocês enxergarem tudinho, ó. Acho que eu vou pôr vocês desse lado, que daí eu vejo tudo, ó. Desculpa aí que eu tô numa manobra, porque a Tia Nina tá sozinha hoje. E sozinha fica mais difícil. Ó, eu já vou deixar aqui o meu tecido direito com direito, tá? Direito com direito. E eu vou colocar aqui, tudo bonitinho. Vou ensinar vocês uma gambiarra, que vai dar muito certo, ó. Coloquei esse direito com direito, e vou colocar esse aqui também direito com direito. Uma gambiarra que vai dar muito certo, que é cortar tudo ao mesmo tempo, tá? Ó, direito com direito também. E eu coloquei um sobre o outro, certo? Certo, certo. E nós vamos marcar o que é que a gente vai cortar. Mas eu preciso de colocar uns alfinetes aqui, pra não correr o risco de sair do lugar, tá? O que que eu cortei? Eu cortei, eu acho que pro tecido, se eu não me engano, pros chapéuzinhos das crianças... Qual que é o plural de chapéu? Chapéus? Chapéus? Acho que é chapéus, né, gente? Ajuda a Tia Nina aí. Chapéus, né? Pro plural de chapéu... Vocês estão de ponta cabeça aqui? Pro plural de chapéu... É, pros chapéus... Pros chapéus das crianças, eu cortei o tamanho de... De... 20 centímetros, se eu não me engano, de tecido, tá? Pessoal do Facebook, vocês estão enxergando tudo direitinho? Me fala aí, porque tá dando aqui pra eu virar a tela. Tá tudo bem aí com vocês? Oi, Thelma, você de São Bernardo do Campo. Feliz... Feliz ano novo, Estela Razeira, minha querida. Chapéus, obrigada, Iraí. Falhou aqui. A Iraí que é de Belo Horizonte. Oi, Maria Geroto. Vamos fazer chapéus pra essas netinhas? Ó, então tá aqui o molde, tá? Vou colocar aqui, bonitinho. Deixa eu erguer um pouquinho mais vocês aqui. Ai, cadê? Retomar. Desculpa aí, pessoal do Facebook. Foi eu que apertei o negócio que não devia. Ó, coloquei aqui. Vou encaixar aqui o máximo possível. Não vou colocar na auréola, tá vendo? Não vou pôr ali na auréola, que eu não quero que fique na auréola. Aproveitar o máximo possível. Lembra que já tô com direito com direito aqui. Tudo bonitinho, tá? Aí eu vou riscar o contorno. Lembra que eu tenho margem e que eu não vou fazer o último pedaço aqui, ó. Eu vou eliminar ele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir até aqui, ó. Marquei um risco aqui. Daí eu vou... Deixa eu pôr até um alfinete aqui pra ele não mudar, ó. Tô pôr um alfinete no molde, tá? Ó, vou continuar riscando. Lembra que eu vou parar aqui, ó. Naquele risco um antes do final, tá? Então, eu tô marcando aqui aonde que eu vou parar. Vou respeitar aqui a margem de costura porque o centro bate certinho. Então, você tem que fazer esse tamanho certo, tá? Esse aqui é o centro que vai ficar aqui, ó. Então, eu preciso realmente ter o tamanho certo aqui já com a margem de costura. A não ser que eu tire a margem daqui e automaticamente eu tire a margem daqui. Mas eu sugiro que pra dar certinho você respeite o centro. Só mexa, se for o caso, aqui embaixo mesmo, tá bom? Nossa, que bagunça aqui. Tá tudo certo aí, gente. Pessoal do Instagram tá me vendo direitinho. Do Instagram, não. Do Facebook tá me vendo direitinho. Ó, então o que que eu vou fazer? Então, eu marquei aqui que eu quero vir daqui, aqui. Eu vou até marcar aqui assim, ó. Pra eu ter certeza, ó. Eu tô erguendo e mais ou menos na minha dobra, eu tô fazendo uma marquinha, tá? Na minha dobra, que é desse risco aqui que eu falei que eu quero a minha aba menor, eu estou fazendo uma marquinha. Como eu falei pra vocês, eu peguei, eu fiz um molde pra mim. Só que eu fiquei descontente porque só um molde, a gente tem vários tamanhos de cabeça, né? Então, o que que aconteceu? Ó, eu fiz aqueles risquinhos, tá vendo? Ó, um risquinho aqui. Eu vou ligar. Lógico que essa caneta não tá legal, né? Vocês não tão enxergando nada aí. Mas eu tô riscando, tá? Eu tô passando em cima do lugar aonde eu fiz a marquinha assim, ó. Ó, ergui, fiz uma marquinha e aí eu tô vindo pontilhando e ligando as linhas, ó. Pontilhando e ligando as linhas. Sabe quem faz muito isso? O pessoal que faz roupa. Eles fazem esses recortes assim. Então, são duas vezes isso porque isso é só metade do nosso círculo, tá bom? E eu vou fazer o quê? Vou recortar. Vamos lá? Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Se vocês estão me vendo direitinho. Tudo sob controle. Oi, Mimos da Dina. Eu sou do Rio de Janeiro. A Marlene tá me falando que é de Rio Grande do Sul. Pederneiras, a Dani. Que legal, gente. É tão gostoso, né? A gente tem gente de todos os lugares aqui. A gente acaba formando um ciclo de amizades, né? Vamos fazer chapéu. Chapéus, né? Como eu disse pra vocês, eu peguei esse molde da internet. Eu fiz um pra mim, até que deu certo. Mas eu fiquei pensando, puxa vida, quantos tamanhos eu preciso, né? Então, automaticamente, eu fui dar uma pesquisada. E como a internet é um território excelente, eu consegui 11 tamanhos diferentes na estrutura certinha pra vocês imprimirem. E eu estou compartilhando aquilo que foi compartilhado também comigo, né? Eu recebi aí gratuitamente da internet. Só foi preciso um tempo de pesquisa. Vocês estão percebendo que eu tô cortando todo mundo junto? Sim, né? Já vai sair tudo aqui. Eu coloquei os tecidos direito com direito. Respeitando a linha de marcação, que eu acho que vocês não estão enxergando, mas tem uma linha vermelha aqui. Tá? Eu tô vendo direitinho. Respeitando a minha linha de marcação. Ó. Eu já tô cortando todo mundo. Certo? E aqui estão, ó. Só vou tirar aqui pra vocês enxergarem, ó. Uma vez, precisa ser espelhado, tá? Porque aí ele fica certinho. Duas vezes. Porque às vezes o seu tecido tem lado, e aí quando você abrir e fizer isso aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui pra vocês enxergarem. Quando você abrir e fizer isso aqui, aí pode ser que não dá certo. Ai, Nina, aqui o encaixe não deu certo? Mas fique tranquila que vai dar, tá? O molde é perfeito. Tá vendo esse encaixe aqui, ó? Tá? Você vai falar, ai, Nina, parece que não tá dando certo. Vai dar. Fica tranquila que vai dar. Tá bom? Vamos continuar aqui no nosso trabalhinho. Pra gente continuar cortando a nossa peça. Certo? Tá tudo bem por aí? Enquanto isso, feliz ano novo, Dani! Obrigada, viu? Pra todo mundo do grupo, ela tá desejando, gente. E que gostoso, né? A gente começar o ano fazendo o que a gente gosta. Ó, outra peça que eu vou precisar que seja também duas de cada um, é esse aqui, ó. Que é a nossa lateralidade, que é isso aqui, ó. Onde eu vou ter a altura do chapéu, tá? Esse, essa altura aqui do chapéu, pra aquela criança menor que eu falei pra vocês, eu diminui a margem. Lembra que eu falei da margem? Que aqui tem margem, ó. Isso aqui significa margem em cima e margem embaixo. Então, pra criança menor, eu tirei a margem. Aí, o que que aconteceu? Ele ficou um pouquinho mais curto. Porque a cabecinha dela era menor. Então, quem tá vai me falando que tem uma criança de dois anos, é... Vale a pena você pensar nisso também, tá? Se você quer que fique toda a altura que tem lá ou não. Pra Mariana, que tem seis, eu deixei toda a altura, tá? Você vê aí. Se bem que no molde, talvez, cinquenta e dois, a altura é menor. Aqui, você pode mexer e trabalhar como você quiser. Lembrando que eu preciso de dois pro lado de dentro, dois pro lado de fora. E por isso, eu tô catando e já cortando aqui, ó. Vou cortar com o cortador, pra facilitar a minha vida, porque se trata de algo reto. Ainda estou com o tecido de... Os dois tecidos, né? Um em cima do outro. E eles estão direito com direito. Aqui, nem teria tanta necessidade do direito com direito, porque se trata de algo reto. Né? Mas, mantém aí. E assim, você otimiza o seu tempo. Vamos, vamos. Que eu tenho que fazer esse chapéu inteiro. E a hora tá passando. Que hora, né, gente? Como a hora passa? Eu falei pro meu marido, hoje, às cinco horas, eu tenho um live. Nossa, hoje? Ele falou, é, vou lá, ficar um pouquinho com as minhas alunas, né? Isso era nove horas da manhã, gente. Piscou, já deu cinco horas. Deu quatro e vinte, eu tinha que sair de casa. Ó, agora eu abri o tecido. E eu não vou precisar mais do... Como que fala? Do tecido duplo. Porque eu só vou fazer isso daqui, ó. Eu peguei quarenta centímetros aqui, gente. Mas acredito que trinta daria, viu? Porque, ó, sobrou bastante coisa aqui, ó. Eu teria que pôr, tá vendo, ó? Eu teria que pôr aqui e tirar dois aqui, certo? E mais esse daqui. Ah, não daria, ó. Ia faltar pra isso aqui, tá vendo? Então, teria que ser a mesma altura que eu peguei, que é quarenta centímetros, tá? Aí, vai sobrar um tanto. Vocês podem fazer uma bolsa, uma necessaire pra combinar, uma clutch. Agora, eu vou fazer um de cada um. Então, só vai ser um tecido. Ele não tá mais dobrado direito com direito. Só uma vez o tecido. Aproveitem bem o seu trabalhinho aí, o seu tecido. Tá? Aqui e aqui é a frente do chapéu, ó. Aqui no arredondado, ele, na verdade, é um oval. Então, você cuidado, porque se você tiver tecido de lado aí, sabe? Com referência de pra cima e pra baixo e tal, pra você ver aonde você quer colocar. Então, a frente e a parte de trás, né? Vai ficar aqui. E depois, quando a gente for pôr isso aqui também, a gente tem que tomar cuidado pra que o que for ficar de pezinho, né? Que nem a da Mariana, vocês vão ver que as flores ficavam tudo de pezinho assim. Então, você tem que ter esse cuidadinho. Vou cortar esse daqui também. E aí, a gente já tem todas as nossas peças cortadas. Tá? Ó, eu vou pôr um alfinete, porque vocês viram aqui, ó, que deu um negocinho aqui de sobra? Não pode ficar essa sobra. Eu tenho que realmente cortar na linha, tá? Se você tiver insegura, vai e marca cada um uma vez. Aí, você não tem esse erro. Não vou fazer isso, que eu queria fazer ao contrário. Deixa eu virar aqui. Precisa cortar na linha certinho, pro seu chapéu não ficar torto, combinado? Vocês vão ver que é rapidinho pra costurar isso, gente. Acho que já vai sair gente com vontade de fazer ainda hoje pra testar o molde. Ó, certo? Então, eu já tenho todas as partes do meu pa-chapéu cortadas. Que são duas desta cor pra este, certo? Ó, duas e duas destes. Um de cada cor deste, que é o nosso topinho, certo? E dois de cada cor desta aqui, que é a faixa reta, tá bom? Dá pra fazer pra... Ó, menina! Com certeza! É só você ter uma escolha de cor aí, que atraia. Pra vocês terem uma ideia, que eu gostei muito aqui, foi usar o tecido de brim. Eu usei no das crianças, o tecido de brim. Que é esse tecidinho um pouco mais firme, sabe? Ele deu toda uma estruturada, tá vendo? Que ficou bem legal. Então, de repente, um brim caque aí, que nem eu fiz pros guris, fica bonito. E coloca um tecido levinho por dentro, pra não ficar tão quente. Ó, vamos lá. A única coisa que tá me faltando aqui, agora, é a gente cortar uma estrutura pra nossa aba. Porque aqui, ó, ela precisa ficar um pouquinho firminha, pra ela ficar esse arredondadinho bonitinho, tá vendo? Então, o que é que eu vou usar de estrutura pra nossa aba? Eu vou usar uma manta. Vou cortar a manta. Vou ligar meu ferro aqui, ó. Porque eu vou cortar a manta. Vocês vão ver que manta que eu vou usar agora. Não pode ser manta no chapéu inteiro. Por que que não pode ser manta no chapéu inteiro, Nina? Porque senão ficaria muito quente. Ninguém aguentaria essa manta na cabeça, ó. Tão quente assim. Então, a manta vai vir só realmente na aba, tá? Eu vou usar a manta Jade. Por quê? Porque ela é bem fininha. E eu só quero mesmo uma pequena estruturada na minha aba, tá? Então, eu vou usar a Jade. Poderia ser a R1, ok. Acho que ficaria bem legal. A R2, ela vai ficar bem grossa ali, mais dura. Faça um teste. Na das crianças, eu também coloquei Jade, tá? Então, ó. Uma manta pra esse lado e uma manta pra esse lado. Eu liguei o ferro, mas pra Jade nem precisa ligar o ferro. Por causa que ela já fixa, né? Ela é de algodão. E ela fixa bem, assim, na peça. Ó. Mas depois eu vou precisar de qualquer forma. E aí, pessoal? Me conta! Como que foi as encomendas? Vocês costuraram muito esse final de ano? O que que aconteceu aí? Deu um blackout? Ou foi uma loucura? Olha, eu inventei de fazer um bazar que foi um sucesso, gente. Depois eu vendi até o que eu não tinha pronto. Eu tive que correr pra fazer. Agradeço cada um que participou do meu bazar. Foi através do WhatsApp. Foi muito, muito bacana. Mandei coisa pra tudo quanto é lado. Foi gente de... Até de Espírito Santo. Até de... Lá de Santa Catarina. Mandei coisa pra tudo quanto é lado. Vocês costuraram muito durante esse período de dezembro também? Tô cortando a manta no contorno, certo? Sem deixar margem. Só pra quem tiver essa dúvida. Segura caso alguma dúvida de vocês eu não responder. Depois eu volto olhando os comentários e eu respondo tudinho, tá bom? Tudinho, tudinho. Olha lá. Depois disso a gente já vai pra máquina. Muito, muito fácil. Eu vou falar pra vocês que é mais fácil a gente costurar o chapéu inteiro até do que ficar cortando tudo isso, tá? Vocês vão ver que é mamão com açúcar. Eu adorei. Fazer esse chapéuzinho, ó. Dá pra fazer uma coleção. Várias cores. Mãe e filha. Papai e filho. Dá pra fazer muita coisa, gente. Vamos às costuras agora. Deixa eu ver quem é que tá conversando comigo. Deixa eu ver. Obrigada pelo carinho, Kátia Veloso. Eu também agradeço. Leda, feliz ano novo, minha querida. Quem mais que tá conversando comigo? Karen, eu fiz um chapéu pro meu netinho dupla face. Isso mesmo. Aqui também eu tô ensinando a fazer o dupla face. Fica muito bonitinho. E você vai ter o acesso a onze moldes. Onze tamanhos diferentes. Olha o que que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar um de frente com o outro, tá? Ó, um de frente com o outro. E vou costurar aqui e vou costurar aqui. Então, alinha aí. Por isso que a gente não precisava... Opa, desculpa, gente. Desculpa, desculpa. Por isso que a gente não precisava de um molde... De uma manta muito maior. Ao contrário. Eu preciso que ela seja encaixadinha. Eu vou costurar, então, aqui. E depois eu vou costurar aqui. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa com este aqui, ó. Direito com direito. Direito com direito. E eu vou costurar as duas bordas, né? A borda de lá e a borda de cá, tá bom? E aí, a gente agora vai fazer a mesma coisa. Eu vou pra máquina com todo mundo que eu tenho que costurar. Com as partes da minha parte reta aqui, ó. Este vai ficar de frente com este. E a gente vai costurar também essas lateralidades. Rápido, hein? Rapidinho, a gente faz tudo, ó. Este com este. E este com este. Tá bom? Tudo direito com direito. Costura, mantendo a mesma margem que você começou até o fim. Eu tô usando o pé de máquina da máquina industrial. Automaticamente, na máquina industrial, eu tenho um pouco menos de margem, tá? Vamos virar... Ai, não coloquei a linha agora que eu vi. Deixa eu virar aqui pra vocês verem as costuras. Certo? Certo, certo, certo. Cadê o Paulo Henrique que me ajuda nessa hora? Paulo Henrique... Não tava muito bem, não, gente. Então, eu deixei ele quietinho lá. Agora, eu vou virar esse pessoal pra cá. Aqui, aqui, aqui. Como que eu vou fazer? Peraí, que tá uma bagunça. Desculpa. A gente consegue. Deixa eu ver se eu pôr aqui. Não. Eu tô com uma mão e o outro é um clipe. Não sei se vocês já viram o negócio que chama um clipe. Ele é... Eu encaixo ele na mesa. Tô com o tripré e com esse clipe. Peraí, gente. Que eu já coloco vocês certinho no lugar. Olha lá. O clipes... Tá no pessoal do YouTube. Ah! Desculpa aqui o pessoal do Facebook. Tô pondo na frente. Gente, é muita coisa. Você ter que... Só falta suviar. Fala aí. Você ter que cantar e costurar e arrumar a câmera. É muita coisa. Ó. Vou costurar, então. Será que vai dar pra vocês enxergarem? Enxerguei um pouquinho aqui, ó. Assim vocês vão ver o pessoal da câmera. Da outra câmera. Olha lá. Certo. Deixa eu puxar isso aqui pra cá. Acho que deu, né? Desculpa aí, pessoal. Tenham paciência com a tia Nina. A gente já consegue fazer tudo bonitinho. Certo? Olha. É que eu tô usando um clipes, ó. O pessoal do Facebook conseguiu ver. Tá vendo? É uma mãozinha que eu encaixo aqui na mesa em qualquer lugar. E aí, eu preciso arranjar um jeito de pôr esse pessoal e pôr vocês também pra poder ver todas as coisas. Porque eu quero trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu não sei fazer tudo ao mesmo tempo, eu vou fazendo essa maracutaia de dois telefones. E vai dando certo. Certo? Ó. Vou costurar onde que eu falei. Mas eu não troquei a linha. Vou trocar rapidinho aqui. Enquanto isso, vocês respirem aí. E vão conversando um pouquinho com a tia Nina. Falando aí se alguém já fez esse molde. Já fez bucket hat. Lembra que esse nome agora é chique, né? Vocês entenderam o nome? Escreve aí. Bucket hat. Quem entendeu o nome? Bucket hat. Ou cata-ovo, né? O nosso famoso e tradicional cata-ovo que ele existe há gerações. Eu lembro que eu tive um cata-ovo quando eu era menininha, gente. Quem aí já fez uso do cata-ovo? Eu já tive. E agora eu aprendi a fazer e vou falar que eu adorei. Vai ser... Sabe aquelas... Não sei vocês, mas como eu tenho criança pequena, sempre tem um presente pra gente dar, não é? Adorei a ideia do cata-ovo. Super útil. As crianças que eu falo pequenas, porque sempre tem uma festinha de aniversário, uma amiguinha que quer presentear, não é assim? E o bucket hat vai ser muito útil pra gente fazer esses presentinhos. O que que eu vou fazer mesmo, então? Só vou costurar aqui, ó. Aqui, vou dar um retrocessinho, mantendo a margem de um lado, aqui do outro lado, certo? Ok. Aí eu já vou costurando tudo na sequência, ó. Lembra que eu tô fechando as lateralidades, tá? Aqui e aqui. Faz um varalzinho aí, parece que tá grande o meu ponto. E aqui, mantém a margem. Ó, fiz um varalzinho. Agora eu vou cortar e costurar do outro lado. Do outro lado. Agora, vou fechar. Olha, gente, conta aí pra vocês verem quantos minutos pra terminar a costura desse bonitinho aqui rápido. Ops, esqueci de fazer os outros. Deixa eu deixar aí na sequência que nem eu fiz. Aqui. Volta aqui que tá com graça. Aqui. Minha margem tem que ser igual de fora a fora. Aqui. Se não, depois não bate, né? Aqui. Se eu tô com a margem do tecido, desse tecidinho de margem de máquina aqui de calcador industrial, eu vou fazer isso até o final. Se é de doméstica, dá certo super também. Vai até o final. Certo? Agora, o que que eu vou fazer? Ó. Eu vou abrir este aqui. Deu pra ver? Todo mundo tá vendo? Vou abrir este aqui. E vou, ó. Tô abrindo. Deixa eu abrir um pouquinho pra vocês verem. Eu tô abrindo eles, tá? E aí, eu vou colocar junto. Junto, é, eu vou colocar junto com o outro que eu também já costurei, ó. Que também tá aberto. Olha lá. Aí, eu vou fazer o quê? Vou alinhar as costuras, tá vendo? Ó. Os dois estão abertos, né? Eu vou colocar esta costura com esta costura. Costura com costura. E vou pôr um alfinete. Ok? Olha a manta aqui embaixo, tá? A manta tá aqui embaixo. Vou pôr um alfinete. Certo? E eu vou... Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui. O pessoal fica mandando virar o dispositivo. Pessoal, fala comigo aí, o pessoal do... Do... O pessoal do YouTube. Tá tudo bem? Vocês estão enxergando? Ó. Fica uma mensagem aqui. Gire o dispositivo. Eu acho que vocês estão me vendo de ponta cabeça. É isso? Ó. Coloquei. Eu vou costurar todo o contorno externo. O contorno externo, tá? Rapidex, ó. Não precisa abrir costura. Pode tombar. Mantenha a margem. E... Vamos lá. Ó. Tô costurando todo o contorno externo. Até aí tudo bem? Se tiver perguntas, me avise que eu vou respondendo. Molde tá onde mesmo? Quem sabe? Quem sabe? Escreve aí pra mim aonde que encontra o molde. Aonde? Aonde? Escreve pra mim. Aonde encontra o molde? Ó, gente. Dá certinho, ó. Encontrei a costura. Fechei. Tá? Você pode até dar uns piques aqui agora, ó. Deixa eu pegar uma tesoura maior pra dar uns piques. Certo? Uns piquezinhos. Pique, pique, pique. Porque é curva, né? Só pra ela dar aquela acentuada melhor. Eu gosto de dar os piques, tá? Confere se você pegou as margens, se tá tudo certo, não deixou ninguém aí por fora. Tirei os excessos de manta, caso ficou. Dei uns piques, uns piques, uns piques, pra curva ficar bem acentuada. E agora eu vou desvirar. Desvirei. Olha a nossa aba começando a ter formato aí, gente. Começando a pegar o formato a nossa aba. Nossa, Nina, tem certeza que vai sair um chapéu daí. Opa! Vai. Testado e aprovado pelos mais exigentes clientes. Que são as nossas crianças. Tão vendo, ó? Só aguenta um pouquinho aí, que eu vou passar aqui. Não vou mexer a câmera de lugar. Eu vou passar pra ele alinhar aqui. E eu conseguir, como que fala? Rebater as costuras. Que a gente vai fazer isso agora. Certo? Segura aí. Vai conversando comigo. Pessoal, manda uma mensaginha pra eu ver se tem alguém me assistindo. Manda uma mensaginha. Eu não tô conseguindo ver mensagem. Será que eu apertei alguma coisa? Olá? Cadê as mensagens? Oi? Tudo bem? Ah, agora apareceu. Não sei onde tem o molde. Qual o link do Telegram? No Telegram também tem. Encontra o molde. Sim. Todos os moldes estão no Telegram. Quem não está no meu Telegram ainda, eu vou fazer o seguinte. Quando acabar a live, eu vou tirar uma fotinha minha de chapéu. Vou cortar e aí vou ficar chique de chapéu pra eu ir pra praia. Quero ir pra praia. Quem não, né? Aí eu vou colocar o link pra vocês acharem no Telegram, tá bom? Certo? Oi, Fernanda Januzzi. Estamos fazendo um chapéu, cata-ovo. Até agora eu fiz, ó, a aba dele, tá? O que a gente vai fazer? Então, a aba já tá pronta. Eu preciso fazer umas costuras nessa aba pra segurar a manta, como se fosse um quilting. E, na verdade, ela vem pra dar um charme também, tá vendo? São essas costuras aqui que eu vou fazer. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar e vou... Primeiro, vou fazer uma costurinha bem aqui, ó, de segurança. Uma costurinha de segurança bem aqui, ó. Oi, tá tudo bem. Que bom, Andréia. Não tinha visto. Ups. Eu vou fazer uma costura de segurança na volta toda aqui, ó, pra ele não sair do lugar, tá? Beiradinha, que é uma costura de segurança, certo? Opa, opa, opa. Toda a volta. Temos onze moldes. Quantos mesmos moldes que a gente tem, gente? Onze. Tamanhos de moldes diferentes. Fiz aí a minha costura de segurança, tá? Ó, perceba que tá aqui atrás a minha parte do meu tecidinho, ó. Que eu falei que eu escolhi que foi um chambrê. E agora eu vou fazer... Vou aumentar um pouquinho o pé de máquina. E eu vou fazer, ó... Eu gosto disso. Vocês estão vendo que aqui na máquina... Ai, vocês não estão vendo nada, né? Estão vendo que aqui na máquina, ó, tem um... É, umas marcações aqui assim, ó... Eu uso elas como referência pra mim no começo, tá? Dá pra ver aí, pessoal do Facebook? Dá, né? Depois eu leio, porque agora eu tô concentrada aqui nas costuras. Então, eu vou pôr aqui, ó... Vai dar um pouco mais do que um pé de máquina na minha primeira costura. Eu tô usando esta linha aqui, ó... Como referência de reta, ó... Pra ficar igual toda a volta. Então, eu tô passando por ela. Aqui no meu tá em polegadas. Tá escrito meio. Né? Meia, no caso... Acho que é polegadas mesmo, né? Um quarto, meio, três quartos... Não, é de centímetro a minha. A outra máquina aqui é polegada. Então, eu tô aqui, ó... Aqui tá antes do escrito meio. Tá? Eu tô passando por ela. Só pra que aqui eu tenha mais do que um pé de máquina. E eu continue a costura. Então, a gente vai fazer isso algumas vezes. Ah! Sai do meio lá. Cuidado, porque senão fica torta essa costura. Minha referência de reta. Quem tem guia de costura... Agora é uma boa hora pra usar, tá? Aqueles guias de imã. Você põe e segue aonde tá o guia. Ó! Fiz a minha primeira. Agora eu vou subir aqui, ó... Pro meu três quartos. Tá vendo? Ó, vai dar um pouco mais do que... É... Meio centímetro aqui. Zero setenta e cinco. Um centímetro, ó. Tô passando aqui na onde tá o três quartos. Vocês perceberam que eu estiquei toda a curva, né? Pra que essa curva ficasse bem alinhada. Eu passei o dedo lá dentro, assim, antes de passar, pra ficar tudo bonitinho. Tô fazendo, então, uma costurinha como se fosse um quilting. Aqui, nesse caso, acho que vai dar umas quatro. Agora acabou a minha referência de número ali, ó. Eu vou meio que ir no olhômetro, seguindo a mesma coisa. Tô esticando, pra não dar problema. Tô indo no olhômetro. Uma margem de máquina, de pé de máquina, da última costura que eu fiz. Já fiz a terceira. Agora eu vou fazer a quarta. Tô dando um retrocessinho, tá? Quarta costura. Segue mais ou menos o pé de máquina entre a sua última costura e a beiradinha do calcador. E vai esticando ele, pra ele não enrugar, tá? Que nem se fosse um quilting. Encontrei as linhas, eu vou fazer uma última aqui, ó. Quero ver, hein? Quem quiser, me marca ou me manda. Eu vou repostar de todo mundo. Pra gente ver que coleção mais linda que vai sair aí de Bucket's Hat. Bucket's Hat. Ou, como você preferir, cata-ovo. Mas se vocês fizerem com a palavra Bucket Hat, o hashtag, tem um monte de gente procurando pra comprar. Eu já vi isso, hein? Ó. Então, ficou as costurinhas, tá vendo aqui? Todas as costurinhas aqui, bonitinho. Acho que tá ótimo. Acho que eu vou fazer mais uma, porque sobrou bastante espaço aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer mais uma. Vocês decidem aí. Então, a minha deu um, dois, três, quatro. Vai dar uma quinta costura aqui. Deu cinco costuras. Vou fazer mais ou menos aqui nesse meio, que tá faltando aqui uma. Certo? E fica bonita essas costurinhas, viu, gente? Só cuidado pra não fazer caminho de rato aí. Pronto. Certo? Agora, essa parte já está pronta. Aqui é a nossa aba. Lembra que eu falei que eu diminuí a minha? Daí vocês veem se vocês querem menor ainda, né? Vocês decidem aí o tamanho da aba de vocês. Porque o molde tá muito bacana e facilitando a vida horrores. Ó, a gente agora vai achar o meio aqui, tá bom? Tanto aqui quanto aqui, ó. Eu vou segurar aqui, ponta com ponta. E vou vir e vou dar um piquezinho aqui, ó. Pequenininho. Não é uma romba, não, tá? Um piquezinho de um lado e um piquezinho do outro. Que é daquele que eu também fiz o círculo, ó. Esse aqui, tá vendo? Que é o círculo que eu juntei aqui as duas partes retas. Que é a altura do meu chapéu. Certo? Neste momento, é muito interessante, você já, é... Ai, que não ficou. Deixa eu arrumar aqui, ó. Você já pôr a sua etiqueta. Eu gosto de pôr a etiqueta aqui por dentro. Vê, né, que lado que você vai pôr certinho. Pra não ficar torto. Eu vou pegar rapidinho uma etiqueta minha, porque puxa a vida, né? Tem que ter etiqueta, fica mais bonito. Só um minutinho pra eu pegar a etiqueta. Tô voltando. Cadê a fita cuja das etiquetas? Vocês conhecem as etiquetas bordadas? Olha isso, gente. O pacote de etiqueta que eu tenho. Por falta de uma, eu tenho um milhão delas, ó. Essas são as etiquetinhas bordadas. Eu gosto muito delas. Acho que fica bonitinho. É bem bordadinho, ó. Minha marca Chita Chique, né, ó. Ficou bem, bem, bem bonitinho aqui, ó. Tá? A minha etiqueta, eu mandei fazer num lugarinho americano. Chama AMF. Ó, em um dos lados aqui que tem o nosso piquezinho, eu vou pôr ela, ó, no meio. Tá vendo? No meio. Aí, eu vou encaixar aqui e vou costurar já. Ou na cor colorida, ou aqui, aonde você preferir. Porque daí não fica, depois, costura dupla, parente, sabe? Quando fica só a marca do quadrado. A minha etiqueta, eu fiz num lugar chamado AMF. AMF. Etiquetas em americana. Só que lá, o problema é que vem grande quantidade. Eu tenho etiqueta, gente, até quando eu não... A minha filha herdar o ateliê Chita Chique. Porque lá, acaba exigindo de você bastante quantidade. Talvez, hoje, não mais. Eu já tenho a minha há alguns anos. Mas fica bem bonita essa etiqueta, né? Hoje, a gente tem no mercado muita gente fazendo etiqueta bonita. Tem aquelas de Zetex, né? Que parece um couro. Tem as etiquetas bandeirinha. É legal pra quem não tem etiqueta pensar pra pôr. Porque fica mais assim, ó. Fica mesmo parecendo que é de grife. Fica legal, gente. Né? Mostra toda uma questão de profissionalismo e tal. Ó, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os meus redondos. Ah, um lugar que eu faço etiquetas também, que eu gosto... Ai, desculpa, eu balancei aqui. Um lugar que eu faço etiquetas que eu gosto muito, chama Carinho Personalizado. Tá? Elas vendem a partir de 100 unidades e é um trabalho bem bonito também. Porque o grande X da questão é a etiqueta vir bem definida, sabe? Quando a marcação da letra e do seu desenho vem bem definido, com bastante nitidez. Então, lá também eu gostei. Só que não faz bordado. O único lugar que eu achei até hoje que faz bordado é esse em Americana. Chama AMF Etiquetas. Americana é uma cidade vizinha aqui. Pra quem não conhece, eu tô em Piracicaba, interior de São Paulo. O que que eu fiz? Vocês perceberam? Eu achei os quatro centros, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou achar os quatro centros, tá? Um, dois, três, quatro. Olha aí, passamos já de uma hora juntos. Quase tá dando uma hora. Mas quem quiser ver, aguarda que mais um pouquinho a gente tá terminando o nosso bucket hat. Tá bom? Só aí eu tô falando, não tô conseguindo ler. Porque as câmeras estão viradas aqui pra mim. Ó, nessa hora que a gente vai colocar o topo nessa parte que é a nossa parte frontal aqui, que dá o contorno da cabeça, né? Então, é nessa hora que você tem que tomar cuidado se o tecido tiver lado. Lembra que eu falei? As florzinhas têm que ficar de pé. Automaticamente, é aqui em cima que vai a minha parte de tampo, né? O tampo que é esse redondinho, na verdade, um oval aqui. Ó, o que que a gente vai fazer agora? O lado reto aqui vai ficar no lado oval aqui, ó. O oval comprido. Então, quer dizer que a minha costura vai ficar de frente com as marcas de centro nas laterais aqui. Tudo bem até aí? Nas laterais. Então, a gente vai fazer o que, ó? Direito com direito. Direito com direito. E aí, eu vou pôr costura com esse centro que eu achei. E eu vou repetir desse outro lado a mesma coisa. Costura com o centro. Tá? Aí, eu vou pôr aqui de novo, ó. Dá muito certo, gente. Todos os tamanhos que eu fiz, deu certo. Eu fiz um ali pequenininho e eu fiz o das crianças. Deu muito certo. Ó. Todos os centros têm que ser encontrados. Assim, você não vai ter problema. Cadê meu centro aqui? Aqui. Lembra do pique que eu dei? Pra isso que serviu. Ó. Eu nem vou precisar colocar mais alfinete. Eu vou começar por aqui, ó. Vou fechar toda esta volta. Tá? Aguarda que daqui a pouco tem um segredinho pra gente deixar tudo embutido. Ó. Aqui. Aqui. E aí, a gente vai seguindo. Tá? Tá vendo que eu nem alfinetei? Ele bate muito certo, ó. É só você deixar. Eu alfinetei os centros, tá? Mas eu não saio alfinetando toda a volta, ó. Ele dá certinho, ó. Encaixe com encaixe. Não precisa franzir. Não precisa nada. Se você seguir o molde, ele bate. Gente, a coisa mais gostosa é quando a gente tá fazendo uma curva e a curva dá certo. Ninguém derrapa na curva, não é? Então, ó. É só você seguir, ó. Pode ver. Eu tô até colocando ele numa reta, ó. Deixei aqui, ó. Como se fosse uma reta. Aí, eu arrumo de novo, ó. Ele bate muito certo. Não precisa franzir nada. Não tem a margem, né? Não precisa franzir. E vamos lá. Ó. Margem com margem. E vamos fazendo, ó. Tô no final, tá vendo, ó? Que não tem nenhuma sobra de tecido. Tem umas linhas chatas aqui, ó. Mas tudo certo. Sobra de tecido não tem. Desde que você encaixe certinho. Beiradinha com beiradinha. Um retrocessinho. Daí, sabe o que eu vou fazer? Tô tirando os alfinetes. Vou desdobrar. E vou, ó. Já tá pronto o meu topo, tá? Fácil assim. Sim, Nina. Eu vou agora rebater a costura mais do lado que é lado aqui. Não o topo. A lateralidade dele aqui, ó. Eu vou empurrar a minha borda, que é a minha margem de costura pra baixo. Assim, ela fica presa. E eu vou rebater toda essa volta, ó. Eu vou puxando a margem de costura pra baixo, ó. Margem de costura aqui pra baixo, no sentido da lateral. E aí, na hora que eu passar uma costura seguindo um pezinho de máquina ali de cima, eu já prendo ela. A acabamento pra ficar daquele jeito, bem bonito, tá? Ó. Margem de costura. E vamos aqui, seguindo. Tô segurando, ó. Nem precisei passar, tô só segurando ela. E vamos embora. Nossa, meu chapéu vai ficar lindo, não vai, gente? Bem colorido? Quem gosta de colorido aí, diga eu. Ou se você vai preferir. Que cor que você tá pensando em fazer pra você? Ou pro seu neto, ou pra sua filha. Quem é que você vai fazer um? Em quem você pensou enquanto você está aprendendo a fazer esse chapéu bem bonito? Você tem uma coleção aí de criança que nem eu? Fiz pros priminhos tudo, gente. Pensa na alegria. Ainda bem que eu fiz, viu? Porque se um ver do outro... Ai, meu Deus. Não é? Um tem e os outros não? Vixe Maria. Ainda bem que eu fiz pra todo mundo igual. Olha lá. Aí eu fiz o acabamento aqui e ficou show de bola. Toda voltinha. Tá bom? E aqui é o meu topinho, ó. Vocês viram que não tem segredo. Embora seja um círculo, na verdade ele é um oval, né? Ele não deu problema pra mim. Ó, lembra que eu coloquei a minha etiqueta pra baixo, né? Então a minha etiqueta não pode ficar lá no alto no meu topo da cabeça. Senão fica de ponta cabeça. Então eu vou pôr do lado contrário aqui o meu círculo. Então encaixa aqui. Lembra de fazer a costura, ó. A costura de frente com o lado mais curto. A curva mais curta, ó. Tá bom? Senão dá errado. E nesse momento também você tem que estar prestando atenção pra não correr o risco de deixar o seu tecido de ponta cabeça. Caso ele tenha lado. Certo? Vou repetir a mesma coisa. Ó, nem tô alfinetando. Só alinhando borda com borda. Pra dar certo. Tem uma linha aqui me puxando. Alfinetei os quatro centros apenas. Quatro centros alfinetados. Estou escutando o passarinho? Não sei o que passarinho que é, mas tem um passarinho cantor bem aqui pertinho. Marinho aqui. Pra quem será o primeiro chapéu que você vai fazer? Quem, 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 quem? Quem vai receber? Vamos agora fazer o quê? Mesma coisa que eu fiz no outro. Rebater a minha costura pra ficar bem acabadinho. Lembrando de dobrar a minha margem de costura pro lado onde que eu tô rebatendo. Assim ele fica presinho ali. Margem de costura e lado que eu tô rebatendo. Vai ficar lindo de bonito. Agora nós vamos ver se tudo isso aqui, como que a gente vai encaixar do outro lado lá pra bater. Olha lá, finalmente que o nosso chapéu. Como que eu vou pôr isso aqui no outro lado e ainda fazer ficar dupla face? Costuras embutidas. Quem, 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 quem? Quer ver? A gente já vai pôr em prática. Dia 1º de janeiro. E a gente tá fazendo o quê? Começando o ano com costurinha, com aprendizado no nosso momento. Nina, ensina. Que ano, gente? Eu coloquei lá uma... Quando vocês virem essas caixinhas de perguntas, respondam. É tão gostosa a interatividade. Eu coloquei uma caixinha de perguntas, perguntando pras pessoas, né? Pra quem quiser se responder, lógico. O que você... O que 2020 trouxe de bom pra você? Ai, que gostoso. Que gostoso ler, gente. Que bacana. Agora eu tenho uma parte pro de cima e a outra parte pro de baixo. O que que a gente vai fazer, então? Então, a gente vai colocar a mesma coisa. Vou achar o meio, ó. Vou pôr aqui costura com costura, ó. Esta costura com esta costura. E vou achar o meio dando um pique pra gente já encaixar aquelas partes ali. Um pique aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Um pique. Aqui. Aí, a gente já vai encaixar, ó. Vamos fazer o que? A costura tem que ficar. As costuras laterais tem que se encontrar. Lateral com lateral. E direito com direito, certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Direito com direito. E costura com costura, ó. Então, eu tô pondo aqui, ó. Direito com direito pra facilitar a minha vida. Eu encaixei por dentro. Vocês estão vendo? Deixei o floral pra cima e tô encaixando aqui por dentro, ó. Lembra que eu fiz um pique aqui no meio? Olha o pique que eu tinha aqui. Até tá perto da minha etiqueta, ó. Pique aqui com pique aqui. Que são os centros. Nós vamos encaixar quatro centros. Igual a gente acabou de fazer, ó. E costura vai com costura. Lembrando que é direito com direito. Neste momento... Já falei demais. A garganta já tá até doendo. Se tiver excesso de manta, tem que cortar. Porque senão você perde a margem, ó. Vou cortar esse excesso de manta aqui. Tá? Se você perder a margem, fica um buraco lá. Que você vai falar que buraco saiu aqui, gente. O que que é isso? Então, tira agora todo o excesso de manta que pode ter. Tem que tá alinhadinho os tecidos, tá? Olha o segredinho aí pra não dar ruim no final. Ai, que ruim, né? Quando você costura tudo e depois você vai ver e não deu certo. Então, o que que eu fiz, ó. Eu coloquei direito com direito. E pra eu colocar direito com direito, eu preferi encaixar aqui, ó. O... 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 A parte do topo, tá vendo? Por dentro, ó. Daí ele vai ficar assim. Certo? Ó. Eu encaixei aqui por dentro. E agora eu vou passar a costura. Do mesmo jeito que eu fiz no outro. Só que agora eu vou passar uma costura com uma margem um pouquinho menor. Não, vou manter a margem pequena porque a minha margem aqui é estreita, tá? E aí eu vou te falar depois por que que você vai fazer outra margem. O que que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer um retrocesso. E vou deixar aqui, ó. Um buraco pra gente depois desvirar esse chapéu. Ó. Pulei. Fiz um retrocesso. Pulei um tanto aí de mais ou menos uns quatro dedos. E tô fazendo o contorno. Então, mantém, ó. Beiradinha com beiradinha. E vai seguindo. Certo? Por que que eu deixei aquele buraco? Porque é por lá que eu vou desvirar. Lembra que vai tá tudo embutido? Tô fazendo aqui uma costura mais na beiradinha. Como o meu calcador é pequeno, eu tô fazendo com a margem dele mesmo, ó. Uma costura de calcador aqui. Tá? Pequeno. Ó. Olha como dá muito certo, gente. Esse molde tá muito perfeito. Sabe daqueles que você acha, que você fala assim, é esse mesmo que eu adorei? É esse mesmo que eu adorei. Eu tinha até desenhado um e eu deixei o meu quietinho lá e usei esse que deu muito certo. Ó. Então, o primeiro lado do nosso chapéu já tá pronto. Lembrando que eu coloquei só no meu... Só na minha aba a minha... Olha, gente. Olha aqui o que aconteceu. Eu não peguei costura aqui, ó. Acontece. Nossas melhores famílias. Vamos... Ah, não. Disfarça. Foi o buraco que eu deixei. Hã. Pra que que eu deixei um buraco mesmo? Pra desvirar. Ah, mas não é aqui que eu vou deixar o buraco pra desvirar. Eu vou fechar o buraco. Esquece que no primeiro você não precisa deixar um buraco. É no segundo. Ó. Fechei o buraco. Volta aí pra trás. Retrocede o vídeo e deleta a parte do buraco. Não deixei buraco, ó. Tá tudo certo. Beleza? Que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o contrário. Eu preciso encaixar isto aqui, aqui, ó. Certo? Como que a gente vai fazer? A gente vai inverter. Inverter ele aqui, ó. Invertir. Coloquei tudo dentro, ó. Invertir pra dar certo. Esse é o segredinho, gente. É aqui que tá o segredo da coisa. É aqui que tá o segredo. Eu inverti ele pra eu vir e colocar aqui, ó. Direito com direito. Certo? Lembra aqui, costura com costura. Certo? Não deixei buraco. Certo? E agora que eu vou deixar buraco, ó. Então, vamos lá. Alfinetei, ó. Primeira coisa. Costura com costura pra você não sair errado. Costura com costura. Estamos indo pro finalmente do nosso chapéu. Costura com costura. Encaixei. Certo? Gente, até pra bebê. Pode pegar o tamanho menor lá e fazer pro bebezinho. Que vai ficar um charminho, bebezinho de chapéu. Ó. Agora, lembra do pique que eu dei no centro? Pique com pique. Aqui tá tudo bem. Ó. Inverti. Vocês estão vendo que tá tudo aqui dentro. Como se tivesse aqui por fora. Eu inverti pra dar certo. Porque senão você fica perdido aí. Não sabe pra que lado você coloca. E aqui de novo, ó. Meio com meio. Automaticamente vai dar certinho, ó. Lembra que eu fiz uma costura meio que na beiradinha aqui? Que o meu pé de máquina é estreito. Então, ficou na beiradinha. Agora, eu preciso fazer uma que fica um pouquinho além desta, tá? Então, você pode seguir por aqui por fora e ter essa referência. Ou você segue aqui por dentro mesmo. Tanto faz. Só precisa tá bem esticadinho, ó. Tudo bem esticadinho lá dentro. Pra não dar prega. Certo? Ó. Tudo bem arrumadinho. Se você quiser alfinetar tudo nesse momento, eu até recomendo. Por que que eu vou fazer uma costura um pouco mais pra cima? No caso, pra dentro aqui da minha lateralidade. Pra que depois essa costura não fique aparente. Porque a gente já fez uma lá, certo? Agora, eu quero que fique uma pra cima um pouquinho dela, tá? Ó. Então, eu vou entrar aqui como se fosse uma beiradinha a mais, tá? Um pouquinho a coisa. Se a sua máquina tem como regular a agulha, Se inverte assim, ó. Mantenha a margem do pé de máquina. E entra bem pouquinho a agulha pra dentro. Lembra de deixar esticadinho pra não dar prega. E eu tô entrando um pouquinho a margem de costura. Mantendo os arredondados aqui, ó. Cheguei no meu centro. Tá vendo? Tá tudo torto. Eu estico e arrumo, ó. Arrumo, alinho. Ele ficou retinho, ó. E eu vou continuando. Tá? Tô costurando por esse lado. Podia ser por do de dentro. Aqui desse lado, eu consigo ver, ó. Ó. Mantive as margens de pé de máquina. O redondo bate como uma luva. Sabe? Quando cai certinho. E eu tô... Entrando um mínimo de costura aqui. E aí, vou arrumando pra não dar prega. Esticando bonitinho, ó. Certinho, ó. Não sobra nada. Não dá uma dobrinha. Não dá uma preguinha. Esse povo japonês faz os moldes muito bons, né, gente? Gostei. Vou até estudar um pouco mais esse povo do Japão. Ai, caracol! Sabe o que eu esqueci agora? De deixar o buraco. Ai, a primeira vez eu fiz o buraco. E agora que era pra não fazer o buraco. Aliás, que era pra deixar o buraco. Eu não deixei. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um desmanchador. Vocês viram o que acontece? Nas melhores famílias. Desmanchador é o nosso companheiro. Ainda bem que eu tô no ateliê, né? E aqui no ateliê tem tudo. É só dar uma caminhadinha. Eu já vou ver o que vocês estão falando comigo, tá? Vou voltar vocês pra mesa. Pra gente tirar, pra gente desvirar e ver o que que nasceu. Ah, não. Eu tenho que desvirar aqui, porque ainda tem mais uma costura. Aí depois a gente vai pra mesa. Ó, tô tirando aqui um pedacinho de mais ou menos uns quatro dedos, tá? Da costura que eu acabei de fazer. Não é da costura anterior. Certo? Até aí? Esqueci! Mas você sabe que eu até prefiro quando eu faço essa costura, porque depois fica marcado certinho aonde eu tenho que dobrar. Então, na verdade, se você quiser fazer isso que eu acabei de fazer, é até legal, tá? Eu fiz um retrocessinho, deixei um buraquinho aqui de quatro dedos. Vou tirar os alfinetes e agora é a hora da verdade. Olha o que que virou, gente. Virou que nem se fosse um cestinho, ó. Tá vendo? Então, por esse buraco que eu acabei de deixar, que é o único buraquinho que vai ter, ó. Nós vamos desvirar tudinho. Certo? Vê se não tem nenhum alfinete aí pra te machucar. Nossa, deixei um buraco bem miserável, né? Um buraquinho. Aqui. E nós vamos ver. Pararã, pararã, pararã. Eu quero um ó. Olha o meu chapéu aí. Desse lado, toda a costura perfeita, tá vendo, ó? Tudo costuradinho, bonitinho. E do outro lado, uau, que floral. Só vai dar eu na praia, né, gente? Aí, aquela costurinha aqui, ó. Que eu vou fazer. O que que a gente vai fazer agora? Eu sugiro que você costure uns pontinhos à mão. Esta costura, cadê ela? Perdi. Que você faça uns pontinhos à mão aqui, ó. E depois você vem e rebata. Como eu quero terminar já o chapéuzinho pra gente ver como fica. A gente precisa rebater essa costura aqui pra ela ficar com acabamento. Que nada mais é do que essa costurinha que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Na beirada entre a lateralidade aqui e a aba do chapéu. Tá vendo? Que fica na cabeça e a aba. Então, eu rebati a costura. Nesse daqui, como o tecido era mais grosso, eu até fechei a mão. Aqui, como já tá até a dobra feita, porque eu tinha costurado, ó. Eu vou encaixar. Tá? Bem encaixadinho. E eu vou vir com uma costurinha toda a volta, ó. Tô deixando bem esticadinho pra um lado, pro outro. Bem alinhadinho. Bonitinho. E eu vou fazer uma costura a volta toda. Automaticamente, eu já vou fechar esse buraquinho que tá aqui. Certo? Deixa esticadinho aí. Faz uma costura de beiradinha o suficiente pra fechar o seu buraquinho. O seu, a abertura que você desvirou. Eu gosto de fechar a mão, na verdade, primeiro. Se eu não gostar, depois eu desmancho tudo e venho e fecho a mão. Mas eu gosto, eu fechei todos os das crianças primeiro com ponto invisível e depois eu rebati a costura. Eu acho que fica um acabamento mais bonitinho. Só vou terminar aqui pra vocês verem que essa é a última costura. Eu tô rebatendo, segurando bonitinho aqui, ó. Puxando e fazendo uma costura bem na beiradinha. Última costura! O que vocês acharam? Fácil, médio, difícil? Escreve aí pra mim. Fácil, médio ou difícil, gente? Cortei a linha. Ó, a costura ficou toda a volta, tá vendo, ó? Toda a volta aqui. A costurinha ficou aqui, ó. Agora eu vou mostrar de pertinho pra vocês, que eu não sei se vocês enxergaram direito. Tira todas essas linhas. Vamos ver como ficou na Tia Nina. Esse colorido todo aqui. Jeita, lelê! Deixa eu tirar essas linhas aqui que estão me incomodando. Uma linha que ficou presa entre as minhas costuras. Limpa tudo aí bonitinho. Muito fácil! Não foi não, gente? Vamos voltar pra mesa agora. Deixa eu desligar esse ferro de papá, que eu só precisei dele um pouquinho pra arrumar minha aba. Olha o meu chapéuzinho lindo. Vamos ver como ficou. Ó, deixa eu virar vocês aqui pra mim. Pra mim, pra mim. Oi, oi. E aí, gente? Se você gostar, obrigada a eu. Vocês já estão me dando obrigada pra dar tchau pra mim, é isso? Pera aí, você chupou o chapéu pra ver se bateu, né? Se ficou bom. Cadê o pessoal daqui? Deixa eu tirar esses coitados daqui, que eu fico sacudindo vocês. Aliás, obrigado, pessoal, que ficou aqui firme e forte no meu YouTube, me assistindo. Eu quero ver se eu trabalho mais no meu canal do YouTube. Por isso que eu tô com vocês aqui agora. Vou trazer mais ideias pro YouTube. Meu público do YouTube. Ó, e agora? Que a gente vai ver se ficou bom ou não. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Pode passar cola, pano na última costura? Ah, pode, Thelma. Uma boa ideia. Cola, pano, ela firma bem ali, né? E não sai. A minha preocupação é ficar que nem aquela boquinha aberta ali. Sabe quando fica uma beiradinha, parecendo que tem uma boquinha aberta? E como a gente fez duas costuras, fica aparente. Ó, 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 ó. Vamos ver como ficou meu chapelão. Ai, quanta linha. Como as linhas brotam, né, gente? Deixa eu cortar. Eu tenho agonia de ver coisa com linha. Uma vez eu vi coisa de linha no meio da rua, eu fiquei com vontade de cortar de uma pessoa. Ó, ó, ó. Ficou meio grandinho pra mim, viu? Mas eu acho que eu gostei. Grandinho mesmo, ó. Ó, ó. O pessoal do Facebook, do Instagram aqui não viu. Pera aí. Vou virar de novo, pessoal do YouTube. Eu virei e não mostrei, ó. Ó, ó. Com costura. Ó, ficou meio grandinho, meu. Tá vendo? Eu acho que o 62 já tava bom pra mim, ou eu tirar a margem, ó. Mas ficou bom, ó. Ficou bem escuro. Bem... Ficou bem grande o meu, mas eu gostei. Você coloca ele meio de lado, ó. Tampa bem o rosto, que é essa a proposta, né, ó. Deixa eu ver do outro lado. Fala aí. Lado colorido. Lado colorido. Tá? Lado colorido. Lado colorido. O que vocês acharam? Lado colorido. Ai, caraca. Deixa eu girar aqui agora que vocês vêm melhor. Lado colorido. Com a babinha. Toda chique. Tá? Ou lado neutro. Então, eu acho que a ideia de você fazer dois lados, é bem isso. Você ter mais do que uma opção pra vocês brincarem aí, ó. Hum, hum, hum. E aí? Lado colorido ou lado neutro? O que vocês gostaram? Ó, gente, como fica super bem acabadinho, tá vendo? Tudo bem arrumadinho, ó. Eu coloquei a minha etiqueta lá atrás. Né? Coloquei a etiqueta na parte de trás. Aqui. Deixa eu virar pra vocês verem a etiqueta. Aqui, ó. Então, ela fica embaixo. Tá? Eu fiz o 64 pra mim. Mas até daria o 62 e poderia diminuir aqui. Aqui ele é uma das margens de costura. Porque, ó. Tá meio que pra dentro. Mas se você vai tomar um sol e não quer tomar sol na cara, tá legal esse tamanho. Ficou bem legal. Pode usar assim também, ó. A Mariana gosta de usar assim. Nossa, que colorida. E agora eu vou ver o que vocês conversaram um pouquinho comigo antes da gente dar tchau. Fácil, né, Maria Aparecida do Santos? Thelma Almeida, show. Ela tá me falando aqui. E vocês aí, gostaram do meu chapéuzinho? Como que é o nome mesmo? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Bom pra proteger o sol na praia, sim. Pra criança ou pra adulto. Lembra que eu falei? É só você inverter aqui, ó. Diminuir isso aqui, se você quiser. Aumentar. Eu usei lá a faixinha menor. Lembra? Com um a menos do que o molde tinha. Mas vocês podem usar o tamanho que vocês quiserem. Adorou a Fabi, a Dona Olga, a Carlota, a Kátia. Obrigada a vocês de ficarem comigo até agora. Eu vou desejar pra vocês um feliz e abençoado ano novo, tá? Que vocês curtam muito. Esse ano. Que a gente tenha uma vacina. Que a gente possa tomar, né? Receber essa vacina. E realmente se proteger. Pra gente voltar a todas as nossas rotinas normais. Não é, gente? Porque a gente sabe que não é uma doença simples assim. É algo meio drástico mesmo, né? Olha que bonito que ficou. Olha aqui o acabamento da costurinha em cima. Tá vendo que eu mostrei pra vocês aquela hora aqui em cima, ó. Na beiradinha. Aqui, ó. O dupla face fica perfeito, né, gente? Então, é isso. Fácil, mas com atenção. A Kátia é veloso. Sempre, né, Kátia? A gente precisa ter realmente atenção, porque às vezes a gente se perde. Mas vou deixar o vídeo. É disponível. Tanto no meu Facebook, quanto no meu Instagram. E... No meu Instagram, não. No meu YouTube. E espero que vocês consigam fazer e me mostra, tá? Instalado, você entra, vai na lupa, digita Chita Chique. Instalado? Instalado o quê, Macarena? Karen? Tô perdida. Acho que eu não vi a conversa toda. Se você não tem o Telegram instalado... Ai, obrigada, Karen, pela dica. Você instala o Telegram. Ele não é pesado. Ele é que nem um aplicativo do WhatsApp. Você consegue realmente usar facinho. E aí, todas as professoras estão usando esse canal pra transmitir moldes, vídeos específicos, dicas... Sabe aquelas dicas que você só quer dar pro pessoal VIP? Tanto que eu chamei o meu grupo de VIP Telegram Chita Chique. Grupo VIP Chita Chique. Porque realmente é uma parte bacana pra gente transmitir informações sem cruzar, sabe? Porque não fica aquela coisa de um monte de gente jogando informação ao mesmo tempo. Eu vou fazer um videozinho depois. Amanhã, hoje não. Eu tô cansada, né? Tá bom por hoje, né? Já cozinhei, já brinquei. Ainda a Mariana tá lá com a corda toda esperando pra brincar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Então, a gente vai... Eu vou fazer um videozinho de como usar o Telegram. Já fiz um tempo atrás. Eu vou fazer de novo, tá bom? Pessoal, ó... Sabe como vocês me ajudam? Curtindo, comentando e compartilhando, ó. Compartilhem esse video pra que ele vá bem longe, pra que outras pessoas possam assistir também, tá? E sempre que tiver alguma coisa, alguma caixinha de perguntas, alguma coisa que eu coloquei, quanto mais vocês comentam, mais vocês me ajudam. Porque o Instagram e o Facebook tem um negócio aí que eles não mostram o que eu partilho com todo mundo que me segue. Então, quanto mais eu tenho o envolvimento das pessoas comentando, curtindo, compartilhando, salvando, mais o Facebook e o Instagram mostram as minhas postagens pra todo mundo. E eu vou crescendo de pouquinho em pouquinho, tá bom? Conto com vocês. Um feliz e abençoado ano novo. Dona Olga, muito obrigada por todos esses coraçõezinhos. Que vocês estejam... Tenham um ano abençoado. Com saúde, que é o que importa, né? Nina, você tem esse tecido aí pra vender o estampado? Sim, eu tenho. Já faz barganha pela aula mesmo. Obrigada a você, Mimos da Diná. Tchau, Kátia. Tchau, gente. Um beijo, Maís. Um beijo, beijo, beijo. Cristina Laranja. Obrigada porque vocês ficaram até agora comigo, hein? Uma hora e meia de aula. Até um pouquinho mais. Um beijo. Tudo de bom, minhas queridas. Um feliz ano novo. Eu vou entrar e vou ler as perguntas pra ver se eu não esqueci de responder nada e vou responder, tá bom? Agora, todo mundo lá pro Telegram pra fazer download dos nossos moldes. Oba! Feliz ano novo!